Sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou falar com uma bailarina, uma dançarina, uma preparadora corporal da melhor qualidade que eu tive o prazer de conhecer, chamada Daisy Alves. Hoje, essa pessoa, essa mulher, essa ativista do corpo vai contar para a gente como é que ela usa essa ferramenta, como é que ela tem essa disponibilidade de todo dia ter a consciência que o seu corpo é o seu templo. Vamos falar com Daisy Alves. Daisy, a palavra é sua. Seja bem-vinda. Muito obrigado por hoje você estar aqui comigo num mês que é um mês potente, que é o mês de abril, onde o mundo inteiro vai comemorar o Dia da Dança. Então, bem-vinda, Daisy. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Um prazer fazer parte desse projeto, falar para todo mundo, falar aqui com você. E esse mês a gente celebra essa manifestação corporal tão importante, significativa para a humanidade. Desde os tempos da caverna, o homem dança, dança para se salvar, para elevar seu espírito, sua alma. Então, venho falar aqui com muito prazer. A dança, para mim, é um divisor de águas. Eu não danço desde novinha. Eu comecei a dançar bem tarde, dentro da ótica da dança profissional. Eu dançava de novinha na família. Minha família é portuguesa. Eu sou nascida em São Paulo. Mas tenho uma família com um lastro cultural, de manifestação tradicional, pelo corpo, pela dança. E eu sempre me interessei por isso. Fiz educação física e, no final das contas, acabei caindo no mundo da dança, porque eu tive também inspirações muito gratificantes na minha vida. Uma professora incrível que ensinava dança popular. E aí ela me cativou. Foi pela paixão. Eu falei, o que é isso? Esse folclore. Chamava folclore a disciplina. Comecei a ir atrás dessas manifestações junto com ela para fazer registros. E, resumindo, eu acabei entrando no mundo da dança pela dança popular. Acabei trabalhando com o Antônio Nóbrega, no Brincante. Brincante, que bom. Que é uma grande referência de estudo. Um espaço maravilhoso, né? Um espaço maravilhoso de referência de estudo mesmo. Um burbulhante, né? É, e conheci o Barbatux, no meio desse caminho. E você dirigiu 12 anos o Barbatux, Daisy? Sim, foi outro divisor de águas para mim, porque eu conheci o Barbatux e fiquei completamente encantada por aquele jeito de usar o corpo. Esse jeito muito original de fazer música, que, ao meu ver, é uma dança, o que eles fazem. É uma dança, claro. E aí eu me convidei, eu falei para eles, gente, vocês não querem que eu ajude vocês a fazer essa coisa toda no palco? Porque eles se apresentavam em roda, eles não tinham movimentação, né? Estava começando, isso foi em 2000, 2001. E aí a gente começou um mergulho profundo, foi quando eu comecei a fazer os meus estudos como coreógrafa, né? Eu tinha o título de diretora cênica e preparadora corporal, mas eu comecei a desenvolver muitos mapas de improvisação, de movimento para a cena e isso virou uma metodologia de criação coreográfica que acabou transbordando e indo para outros trabalhos. Trabalhei muito com teatro, então fiz muitas direções, preparações corporais e coreografias para Fraternal, Companhia de Artes e Malas Artes, por exemplo, o musical com o Zé Cabaleiro, que é Quem Tem Medo de Curupira, que foi premiadíssimo. Fiz muitos trabalhos com dança também, dançando, eu dancei também com Zé Maria Carvalho, dancei com o Balland and Dança, fiz pesquisa com eles, pessoal da dança contemporânea para criança, giz de cena. Fiz direção e preparação corporal de uma cantora linda, que é a Verônica Ferriani, que tem um trabalho incrível. Plertei com Abadi Assad bastante, a gente se namorou com essa coisa do estudo da dança, o movimento e a música. e tem um trabalho que extrapola a questão só das criações, porque isso virou... Os trabalhos de coreográficos ou de preparação corporal acabaram gerando uma ferramenta de trabalho de transformação pessoal para as pessoas. Então, há 10 anos... Não tem como você criar sem você melhorar o seu corpo, sem você se autoconhecer, né? A gente, a hora que mergulha num trabalho criativo de arte, a gente mergulha na gente mesmo, no nosso corpo, nosso potencial de organização e de criatividade. O meu trabalho hoje tem um nome que chama Corpo Criativo, porque ele transbordou o trabalho pessoal desde a Alves ou a própria dança. Ele não é um trabalho só de dança, mas a dança é das ferramentas principais desse processo. E eu, hoje em dia, há 10 anos, por exemplo, sou palestrante, falo para o mundo corporativo, levo essas coisas que desconstróem os corpos rígidos e as mentes muito pulsantes, né? O pessoal que é mais cabeça, que fica muito no cognitivo, para conhecer o próprio corpo e poder render muito mais, se desgastar muito menos, gerenciar suas emoções. Então, eu estou muito contente com o que a dança me trouxe. Inclusive, Deise, inclusive, você teve uma vasta trajetória cigana, viajando para a França, para Istambul, para Madrid. Conta um pouquinho dessa experiência fora da nossa terra. Então, menina, eu vou contar rapidinho, porque quando eu fui testar vestibular, ainda não tinha dança na minha vida, assim, né? Certo. E aí eu falei, vou fazer turismo, porque eu quero viajar muito pelo mundo. Imagina que eu ia viajar muito se eu fizesse turismo, né? Eu ia vender passagem aérea, possivelmente. Mas acabei não entrando nesse curso, porque era super concorrido. Fui fazer educação física, e tudo muito intuitivo, né? E fui, da educação física, descobri a arte, a dança, esse trabalho. E, menina, eu fui viajar o mundo com esse meu trabalho, porque eu passei realmente por muitos países no mundo. Fui até o Azerbaijão, vejam só. Fazer uma ação diplomática lá, fazer uma residência de dois meses, foi uma experiência incrível. e dei aula em muitos países e instituições importantes no mundo, levando essa ideia que hoje eu chamo de corpo criativo, que é esse tripé de criação. E a gente tem a consciência corporal, né? O trabalho de desenvolvimento do corpo, o corpo e suas habilidades e capacidades, que é um trabalho físico. Sem dúvida. De educação do movimento. Mas a gente tem a arte, que é um princípio criativo, o brincar que está inerente a qualquer ser humano. E quando a gente se conecta com esse potencial também intuitivo e intrínseco à nossa existência social e cultural e biológica, inclusive, a gente liga um canal de autorregulação na saúde. E o terceiro e outro ponto desse pilar é a cultura, é a gente se conectar com a cultura, com a nossa ancestralidade, com o que a gente traz no nosso DNA. o aspecto cultural, ele está no nosso memória celular. Não é só algo que você desenvolve pela imitação. A gente traz memórias. Isso dá pano para a manga para uma composição. O nosso baú, né? O grande baú da humanidade. É, mas a gente tem esse componente da cultura, do movimento, da manifestação artística, que é também intuitiva. Veja só quanta intuição que a gente tem aí para nos regular. É um presente. É um presente. Mas que nos constrói enquanto espécie, uma espécie social, que se comunica, que se manifesta. Bacana, bacana. Então, é isso. É isso. Olha, eu quero te oferecer essa pirâmide, esse triângulo, dessa coisa holística, que é a nossa energia, o nosso corpo e a nossa inteligência de entender que essa linguagem é uma linguagem para o mundo inteiro, né? É universal. O nosso corpo é universal. Então, vamos beber ao mês de abril, ao mês da dança, ao mês de todos os meses e muita água para a nossa vida e para o nosso planeta. Muito obrigado, tá? Tchim, tchim para nós. Obrigada. Eu que te agradeço. E salve a água, salve a dança. E, ó... Viva! Tchim, 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 t